Estamos no estúdio da Voz da América com o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto. Eu sou Mayra de La Salette. Angola está a liderar o Conselho de Segurança da União Africana e há um compromisso da União Africana em silenciar as armas, acabar com os conflitos. Que resultados até agora, que soluções é que Angola pensa conseguir pôr em prática? Bem, nós estamos a tentar dar a nossa contribuição para atingir esse objetivo que é o silenciar das armas até 2020. Não é fácil porque proliferam ainda alguns conflitos. Temos agora o caso da Líbia, nós estamos a olhar, normalmente falamos da África, estamos a olhar para a África Central, para o Sahel, mas temos a Líbia. A Líbia hoje é uma das fontes do tráfico de armas que entra pelo Sahel, em África, e alimenta conflitos, rebeliões e terrorismo. Então, mais do que atacarmos as consequências, precisamos de atacar as causas e uma das causas a Líbia. A União Africana tem sido um pouco marginalizada por vários interesses, situa-se a Líbia como um país árabe, como tudo menos África. Os mediadores são europeus, entretanto a África é que sofre as consequências. Estamos em um diálogo com a Europa, sobretudo também, que acaba por ser vítima por força da imigração ilegal e que tem a Líbia como porta de entrada. Portanto, é um problema muito complexo que precisa de uma grande atenção. E nós, ao nível do Conselho de Pais de Segurança da União Africana, estamos a tentar convencer o Conselho de Segurança das Nações Unidas de que a União Africana tem que estar on board. Infelizmente, as armas dificilmente se calarão todas em 2020, mas nós vamos prosseguir e ter isso como meta. A República Democrática do Congo e Angola estão próximos como irmãos, não é? Acha que poderia ser por aí que se poderia começar este calar das armas? Está, absolutamente. Não só poderia como está a ser. Aliás, todas as ações nos últimos anos em relação à RDC, a República Democrática do Congo, tiveram como objetivo o combate às forças negativas. Portanto, há todo o esforço no sentido de aproveitar este momento em que há alguma estabilidade política na RDC para se combater essa rebelião que hoje já não tem caráter político. é mais um caráter de banditismo, de exploração de recursos e que, portanto, vai tornar, se não mais fácil, pelo menos menos difícil, o combate que se quer fazer e que se está a fazer. Do lado da Angola não há nenhuma ameaça, não há nenhum perigo. A avaliação que faz por esta altura? É moderadamente positiva. Não devemos conformar-nos com algumas vitórias já alcançadas, mas antes, pelo contrário, usar essas vitórias para consolidar principalmente a sincronia e unidade entre os países da região, para que num futuro breve se fale da África e da região dos Grandes Lagos, em particular, como zona de paz e desenvolvimento.